Vamos agora para a Agri-Show, mais animadinho ainda, Agri-Show, Agri-Show, vamos para a Agri-Show, porque hoje, né, hoje abre as portas ao público, ontem foi a abertura oficial do evento, que neste ano teve o convite formal ao ministro da Agricultura do governo Lula, Carlos Fávaro, quem esteve lá também foi Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, ministro do governo Lula, fizeram lá a abertura oficial do lado de fora, puxou uma carreata, Bolsonaro querendo roubar a cena, né, do evento e aí reuniu, né, tinha ali centenas de pessoas ali, ele mais uma vez em cima de um trio elétrico, levou dois governadores para lá, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vamos até ouvir aí o que ele falou lá. Estou muito feliz de estar aqui com o presidente Bolsonaro, presidente que deixou de ser um CPF, passou a ser um movimento, o legado dele está escrito na história. Quantas realizações, quantas reformas que estão fazendo com que a nossa economia ainda perdure, apesar de todos os demandos, desmandos, apesar de todos os erros do atual governo. Ele vem falando isso toda hora, né, da história do movimento, eu acho que é inspirado naquela fala do Lula, lá atrás, né, você lembra disso? Quando o Lula falou que ele não era... Não, e é assim, o Tarcísio, apesar de todos os desmandos do atual governo, quem desmanda o atual governo? Qual desmando? Fala qual desmando que é. Você resolveu, rapaz, fazer o túnel ali no Guarujá, atravessar o canal com um governo que faz desmandos? Desmando no atual governo? Você não está se referindo, eventualmente, aos desmandos na PM de São Paulo, sob a sua gestão e do derrite? Sem dúvida nenhuma, tem mais de 99% de homens honrados, mas hoje há um estímulo para que os desonrados apareçam. Quais desmandos? Movimento? Que movimento? O que o Bolsonaro fez para o agronegócio? Arrumou briga com a China? E depois a Tereza Cristina teve que correr lá para tentar resolver? Qual desmando do governo? O maior plano safra da história? Que desmando que tem no governo, na área do agro, para o qual ele está falando? E eu acho lindo ler, realmente, eu sempre fico comovido quando eu vejo o texto dizendo que o Tarcísio é uma espécie de meio termo entre o bolsonarismo e a democracia. Mas quem quer se equilibrar entre o bolsonarismo e a democracia se está no meio termo entre o bolsonarismo e a democracia? Já não é mais democrata. Isso é bom? Nós já tratamos isso aqui. A democracia é o meio do caminho entre os extremos. Entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, a democracia. Ela é o centro. Se a democracia, que é o centro, e a extrema-direita está lá, e existe alguém que está no meio do caminho entre a democracia e a extrema-direita, logo ele já não é mais democrata. Alguma dificuldade de entender esse raciocínio? Aliás, eu não sei, eu preciso ver direito, mas não me pareceu que houvesse grande entusiasmo à volta, não. Não me pareceu. Até porque o agro sabe que dinheiro não está faltando. E as demandas deles para o governo federal são enormes. O plano safra mesmo de 24 a 25, a CNA está pedindo mais de 500 bilhões. e a chance de conseguir com o governo Lula, de fato, é grande, porque nunca faltou dinheiro para financiar a agricultura no governo Lula. se tenta manter a sobrevivência de um sujeito que tentou dar golpe de Estado. Para mim, vira... Desculpem, eu já não tenho mais idade para condescender com isso. Aliás, nunca tive. Na verdade, idade para condescender com fascista eu nunca tive. Idade para suportar fascista eu nunca tive. Nos piores embates que eu tive com o PT, e a minha história está aí, eu não tento educorar nada. Com fascista, nunca. Não convivo, não aceito. E eu considero que o bolsonarismo é a expressão possível do fascismo no Brasil nas condições atuais. Por tudo o que diz, por tudo o que fala, por tudo o que prega pelas tentativas de golpe. Então, nós temos um governador que resolveu ficar nessa. E ele poderia dizer quais são os desmandos que estão em curso. Quais são os desmandos que estão em curso? Quais são? Diz. O que é punir golpista? Deveria deixar tudo solto? Aliás, é isso, governador. Uma pergunta. A gente pune golpista? Qual é a sua tese? A gente paparica golpista e joga gás de pimenta na cara de preto? Inocente? Trabalhador? É uma pergunta. Eu sei, é uma leitura. É um jeito de ver o mundo. Golpista, a gente trata pandeló. E preto inocente, a gente joga gás e pimenta. A minha tese é outra. Golpista na cadeia e respeito ao trabalhador. Qual é a tua expectativa para a Agri Show? Tô comunista, tô comunista pra caramba. Oi? Qual é a tua expectativa para a Agri Show no balanço político, Reinaldo? Porque, assim, como você fez aí, apontou aí o Tarcísio, né? Que tá com esse jogo político esvaziado, como você mesmo diz. Então, aponte, né? Do ponto de vista de força política, hoje, Jair Bolsonaro participa lá da Agri Show oficialmente. Lula parece que foi convidado, mas preferiu não ir na Agri Show. Mas mandou ministros, outros ministros vão participar nos próximos dias também, o que é uma presença do governo federal também importante e reconhecida, né? Ontem estiveram lá na abertura oficial e tudo. No jogo político aí, quem sai ganhando, Reinaldo? E você viu com força ou não essa participação do Bolsonaro do lado de fora, hoje, do lado de dentro? Veja, eu não vi, eu preciso ter mais elementos para saber. Me parece que diminuiu a influência do bolsonarismo nesse evento e aumentou a do governo, até porque tem dinheiro oficial ali para valer, né? Me parece. Agora, em eventos dessa natureza, o bolsonarismo sempre vai ter mais presença. Isso é uma questão que essa altura é ideológica, né? Mais presença que eu digo é se o Lula aparecer lá, ele vai ser vaiado. Não faz sentido ir. Ele vai ser vaiado por quê? Ele vai ser vaiado pelo agro, o grande agro? Não. Quem é que vai nessa feira? Nessas feiras vão produtores rurais, sim, muitos, mas também vai muita gente da cultura rural que não é um empreendedor rural. Então, é gente que vive, por exemplo, nas grandes cidades do agro, vendendo peças, vendendo o setor de serviços, comércio, enfim, tudo aquilo que vive em torno do agro. É um negócio gigantesco, né? É uma cadeia gigantesca de coisas. E toda essa gente vai com um perfil muito mais conservador, frequentemente reacionário. Então, não há como o Lula ir em um evento desse, nesses tempos, sem ser vaiado. Não há como o Bolsonaro ir em um evento desses sem ser aplaudido. Isso significa que alguma coisa, significa que o Bolsonaro está na bolha dele. O Bolsonaro está na bolha dele. Então, isso é mais ou menos como você falar para o Bolsonaro ir em um evento do Minha Casa, Minha Vida ou da agricultura familiar. ele também não vai, né? Porque ele vai ser vaiado. O Lula vai em um evento da agricultura familiar, ele vai ser aplaudido. Então, assim, é uma questão de bases políticas. O que eu comento aí é menos o Bolsonaro e mais o Tarcísio, essa ideia de que ele é alguma coisa diferente do Bolsonaro. Ele não é. Ele não é. Ele é, eventualmente, mais articulado. articulado na expressão do pensamento. A gente entende mais o que ele fala, né? Ele tem uma gramática mais organizada, né? Mas ele é a mesma coisa, está se mostrando a mesma coisa. Na prática. E ele é o eleitorado do Bolsonaro que ele quer. E se faz um grande esforço, em alguns setores, para caracterizar o Tarcísio por aquilo que ele não é, como um cara de centro. Ele não é um cara de centro. O fato de ele ter alguns centristas no governo não quer dizer que ele seja um cara de centro. Ah, mas ele tem o Kassab. E daí? Isso não faz dele um homem de centro. Todo o apelo dele é para o eleitorado de extrema direita, de extrema direita, de centro? Definitivamente, não. Não há nada. Nada. Absolutamente nada. Ao contrário. Ele é referindo a posições ultraconservadoras e ultrarreacionais. Então, assim, eu não acho que aumentou a influência do governo e tal. Agora, o agro vai ser bolsonarista sempre. Bolsonarista, sim. Aquilo que o bolsonarismo representa. Eles vivem, inclusive, a fantasia de que o MST os atrapalha. Não é isso? Me diz onde é que o MST atrapalha a agro. Pode ter tido uma escaramuça ou outra aqui e ali. Onde é que o MST atrapalha a agro? Como é que o MST pode atrapalhar o agro? Que é o principal setor da economia brasileira. Como é que o Brasil virou o principal produtor rural do mundo? De agropecuária do mundo? De agroindústria? Um dos grandes. Com o MST atrapalhando? Atrapalhando o quê? O que atrapalha? Ah, não, mas o Bolsonaro liberou arma para o campo. Por quê? Estava dando problema de luta armada no campo e precisava ter arma? Você entende? São mitos e mitologias políticas que vão aparecendo e pronto. Agora, de efetivo, não tem nada. Não tem nada. E aí, assim, eu gostei quando o Tarcísio falou, como é que é? As grandes coisas que o Bolsonaro fez. Ele pode ter dito quais, né? Inclusive para o agro. Mas ele também não sabe.